Esse é o Mark WF, esse pitch é muito bom Vou levar essa mina pra tretar Se quiser eu soco na rabita Não gosta que chama de princesa Pode, pode, chamo de nifita No fluxo é só botadão No bailão tu desce com pressão Pica, pica pro Niak, envolvidão É catucadinha e na tcheca é pirocadão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Pica, pica pai, pica pro Mark, envolvidão Pica pro Niak, envolvidão É catucadinha e na tcheca é pirocadão É catunto, é catunto Mark, Mark WF, o brabo de BH Vou levar essa mina pra tretar Se quiser eu soco na rabita Não gosta que chama de princesa Pode, 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 chamo de nifita No fluxo é só botadão No bailão tu desce com pressão Pica, pica pro Niak, envolvidão É catucadinha e na tcheca é pirocadão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Vai novinha vai, cê tá no pau dos vilão Pica, pica, pica pai Pica pro Mark, envolvidão Pica pro Niak, 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 envolvidão É catunto, é catunto Mark, Mark WF, o brabo de BH Prukul search ANS Pica pro Niak, envolvidão Passa to Niak, envolvidão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho